Abafarão nossa voz Mas se esqueceram de que não estamos sós Essa é a primeira vez, a primeira vez que nós fazemos essa imagem Abafarão nossa voz Mas se esqueceram de que não estamos sós Então eu canto pra que em todo canto encanto de ser livre de falar Possa chegar, não mais calar Então eu canto pra que em todo canto encanto de ser livre Mão pra cima! Mão pra cima! O que há de mostrar? Mão pra cima! Um dia que não estamos sós Então eu canto pra quem todo canto em canto De ser livre de falar Possa chegar, não mais calar Então eu canto pra quem todo canto em canto De ser livre de falar Viva, pronto pra cima! Vai pra frente, vai pra cima Viva, vai pra frente aí Este é o último vídeo, o último vídeo Pra trás, pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Pra frente e pra lá Olé, olé, olé O que está indo? Pode ir saindo, vai se espalhando Que filme? A gente está filmando ainda Vai se espalhando Vivas, indianas Essa vai pra você Outra parte do mundo, em Irã Que está... Como se chama? Que estão batalhando Que estão batalhando Que estão batalhando Para a liberdade e para os direitos das mulheres A imagem vai ser trazida A imagem vai ser trazida em vários lugares do mundo E aos poucos O cabelo vai crescendo desta mulher Graças a outras mulheres em outros países Muito obrigado! Muito obrigado! Obrigada.